Olá a todos, estou aqui em Lisboa, é de noite, é sexta-feira, estou no Largo Camões e acabou de acontecer uma cerimónia que lançou oficialmente a campanha A Bebedeira Passa, o resto não, inserido no programa do Ministério da Administração Interna Noite Segura. E agora eu tenho a oportunidade de conversar com alguns responsáveis de entidades que estão ligadas a esta campanha, A Bebedeira Passa, o resto não. Eu pessoalmente acho que este clame é muito feliz, porque de facto é verdade, não é? É, é uma grande verdade, de facto a Bebedeira Passa, o resto não. E o IPDJ, Instituto Português do Desportivo e da Juventude, associou-se a esta campanha, somos parceiros, com muita honra e muito empenho. Nós já há muitos anos que temos uma forte intervenção na área da saúde juvenil, nomeadamente na prevenção de comportamentos aditivos, nomeadamente o consumo do álcool e portanto faz mais do que sentido estarmos associados a esta campanha naturalmente. Qual de vocês é que bebe mais? Eu costumo conseguir perceber pelos olhares. Ai, isto que bebes não sei. Eu tenho aqui uma coisinha para ti, eu tenho aqui uma coisinha para ti e tenho para as tuas amigas também. O que é que vocês entendem disso? A bebedeira passa, o resto não. O que é isto do resto? Aquilo que fazemos com a bebedeira em cima. As consequências, às vezes nem é aquilo que nós fazemos, mas aquilo que acontece à nossa volta e que... Durante a noite, as coisas que fazemos que por vezes não são as mais corretas, pois no dia seguinte é que nos arrependemos daquilo que fazemos. Histórias de bebedeiras com amigas. Ah! Já perdi o telemóvel, já sejei o carro de todo o meu pai, o meu irmão teve estar ali para as 4 da manhã. Sejaste o carro do teu pai com o quê? Ok, nós percebemos. De facto, se nós não bebermos em demasia conseguimos controlar algumas coisas. Depois dessas coisas que te aconteceram, tens mais algum cuidado? Tenho. Diz que sim. Tenho, tenho, tenho. A bebedeira passa, o resto não. O que é que vocês entendem pelo resto? Eu tive um amigo meu que uma vez, a voltar de uma passagem de ano, ia no meio de uma estrada e acabou por ser atropelado e desde aí teve um problema na perna e pronto, e tem dificuldade de andar porque simplesmente estava sozinho numa estrada, já um bocadinho com os copos e o condutor também estava um bocadinho com os copos sendo que o condutor depois fugiu e ele ficou mal da perna, pronto. E esse tipo de histórias fazem de ter algum cuidado quando saís? Já não ingeres tanto álcool como seria habitual? Sim, acho que um bocado sim, mas a ver também com a idade em si, com o passar do tempo que começa a ficar mais controlado. Como é que vamos fazer? Como é que vocês vão fazer? Como é que se faz, no fundo, conseguir incutir nos jovens, e esta é uma campanha essencialmente dirigida à juventude, que o álcool, ok, não é das coisas mais saudáveis, é verdade, mas pronto, é aquela altura onde sequer se experimenta, mais, mas depois o resto, quando é em excesso e quando não se tem atenção às consequências, pode ser de facto perigoso e o resto não passa. Como é que se incute isso? É, efetivamente, levando os jovens com bons exemplos por parte de outros jovens, sem lhes dizer, ok, não bebam, mas bebam com moderação, e é isso que nós temos com sucessivas campanhas também, e neste âmbito, como eu lhe estava a referir, no âmbito deste programa, que é o Cuida-te, e nos nossos gabinetes, que são espaços informais, em que o jovem está à vontade, temos profissionais da saúde, fruto também das parcerias que temos com o Ministério da Saúde, que os ajudem, que eles, de uma forma também muito informal, à vontade, garantindo a privacidade, eles expõem os seus problemas, e que muitas vezes não encontram isso num serviço como os centros de saúde, que estão espalhados também a nível nacional. Emborracha passa, o resto não, entendem? Não tem borrachas ou nada, ou algo assim? Não, não, não. A borrachera passa. O resto não. O resto não. Ah! Quem bebe mais das quatro? Toma, toma todos. Pensa, pensa nisso. Pensa nisso. Adiós. Isto é verdade. A pedeira passa, o resto não. É assim, há cenas que o pessoal faz quando está a bêbado que se arrepende. Felizmente, a mim nunca me aconteceu nada, porque sou uma pessoa que tem cuidado, se sei que vou beber, não guio, hoje vim de metros, por exemplo, vim com as minhas colegas, vou voltar de transporte público, não vou voltar de carro, porque não o trouxe. Portanto, acho que é uma questão das pessoas também terem consciência daquilo em que se vão meter. Se as pessoas sabem que vão beber, pá, não se metem em situações arriscadas, não arrisquem a vossa própria vida. Eu acho que é importante o pessoal não se imbredar ao ponto de não saber sequer onde é que está. Porque, por exemplo, se eu fosse voltar sozinha para casa, por acaso hoje vou, eu tenho de estar consciente, tenho de saber no que é que me vão meter, tenho de saber que certas zonas da cidade não são tão seguras como as outras, e tenho de saber, pelo menos, que linha do método é que vou apanhar, não é? Os exemplos são importantes, tudo bem, mas esta campanha, curiosamente, tem dois filmes que são maus exemplos, no sentido em que revelam as consequências de uma bedeira, não é? E os perigos que agarreta. O que é perigoso, digo eu, cada vez mais, é constatar jovens, cada vez mais jovens, e isso está com certeza presente nas estatísticas, a beberem álcool e a excederem-se nesse consumo. Essa, de facto, é uma grande preocupação, porque torna-se também mais difícil a intervenção, se calhar, em alguns patamares mais baixos do segmento juvenil. De todas as formas, nós no Instituto Português, no Esparto de Juventude, através não só destes bons exemplos que a minha colega referiu, mas também da utilização de metodologias de educação não formal, de dinâmicas performativas nas escolas, onde temos uma grande intervenção, através também de uma das medidas do programa Cuida-te, que chama medida de teatro, dinâmicas de teatro nas escolas, em que de uma forma muito à vontade, muito informal, se transmitem mensagens muito importantes na prevenção do consumo de álcool e de outras substâncias menos benéficas para a saúde. Vamos a números. Quantas é que já beveste hoje? Terceira. Terceira, ok. Não vais conduzir? Não vou conduzir. Ok, isso é bom. Olha, eu tenho aqui uma coisa para ti. Queria que tu lesse essa frase e que me dissesse o que é que tu achas. A bedeira passa, o resto não. A bedeira é efêmera, a nossa vida não, o resto é a nossa vida. E o resto são o quê? Isto é muito bonito, muito bom. Podem bater palmas. O resto são as consequências que vêm com o álcool. Que tipo de consequências é que tu achas que estão associadas? É um bocadinho perdermos um bocado a noção, por vezes, e às vezes deixamos-nos dominar por um alter ego, se calhar, ou algo que se revela em nós quando estamos alterados por qualquer tipo de substância. Às vezes pode, pode trazer consequências. Eduardo, mais há alguma coisa que quer acrescentar? O beber moderadamente é... É até saudável. Vá, para maiores de 18 anos. Completamente. E, portanto, é isso, é a mensagem que o proibir não é, digamos assim, não é o caminho. Mas, de facto, o educar cada vez mais cedo e muitas vezes, se calhar, como mostram estes dois filmes, o mostrar o lado negativo e as consequências de comportamentos de risco, as consequências são graves e o resto, a bebedeira passa, mas o resto não. E, portanto, a consequência é que é necessário, de facto, cuidar dela. Foi uma noite como as outras. Umas amigas, umas bebidas. Uns trancos que ficam amigos. Achei que é tudo de gente boa. E uma boleia para casa. Um ou dois homens altos, não sei. O álcool em excesso só te dá excesso de confiança. Mais nada. A bebedeira passa. O resto não.